E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Dive. Gente, a gente está aqui hoje porque tem muitas áreas radioativas no mapa devido ao uso das armas atômicas. E a gente vai entrar nessas áreas, essas áreas são luteáveis e pode acontecer de a gente pisar numa área radioativa. Ou mesmo a gente vai ter que entrar na Power Plant e também precisa. A gente pega a radiação e pode acabar e morre. Então a gente precisa do iodine solução. Fazer a pílula, né? Esse é potássio e iodine aqui e precisa do iodine solução. Vou fazer o iodine solução. Precisa do iodine. Esse cara aqui a gente vai ter que achar. E o lugar que ele dá é aqui no gelo, tá bom? Então vocês vão procurar um lugar de gelo e vão cavar para você achar o seu iodine. Vamos para um lugar mais baixo. Gente, porque o iodine ele não dá na Bedrock. Se vocês olharem aqui nós estamos a mais 41, né? A gente está meio em cima de uma montanha aqui, tá? Ele não dá na Bedrock, tá? Ixi. Sorte que ele não me viu. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem uns montes de... Ah, mas é por causa daquela região lá que está tendo carvão aqui. Normalmente não tem carvão aqui, tá? Tá. Muito bem. Vamos ver. Você pode dar uma olhadinha na Grave para descobrir o que tem embaixo, né? Ó, aqui é ferro, né? Provavelmente. Aqui é ferro, né? Ó, aqui é ferro. Mas vamos... Sempre procura descer, gente. Onde tem bastante Grave, assim, ó. Que vocês estão vendo. Ou perto dessas pedras aqui também, ó. Que é o lugar mais fácil que vocês vão encontrar... Ahn... Os minérios que vocês querem, tá? Porque deve ter mina aqui para baixo. Então vamos descer aqui. Eu vim preparado para o frio realmente, mas nem está tão frio assim, tá? Tá. A gente vai ter que ir na pazinha mesmo, porque a gente não tem alger. Mas sorte que o quê? Que o Eugene, ele não dá lá perto da Bad Rock, sabe? Porque dá lá perto... Claro, a gente pode encontrar aqui em cima também potássio, sabe? Nitrato. Mas o Eugene, ele dá um pouco mais alto nas minas que estão mais perto da superfície, tá bom, gente? Então se nós encontrarmos uma mina de areia aqui, né? Ó! Ah, não acredito que eu já achei, mas é... Eu fico esquisito, cara. Tá? Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou a mais 22, ó. Ó aqui, ó. Tá vendo? Nossa, gente, aqui, ó. Não dá para identificar bem a cor aqui, ó. Ó. Ele é meio brilhantezinho cinza, tá vendo? Ó, gente, ó. Nossa, eu não achei que eu fosse achar tão fácil. Caramba! Azulzinho, então nós colocamos de azul, ó. Não é que nem a pedra, tá vendo, ó. Estão vendo a cor da pedra ali, né? O Eugene, ele dá uma corzinha diferente. Nossa, ele disse em cima da mina certinho, caramba. Fico até com vergonha disso. Ó. Não é muito fácil identificar. Nossa, mano. E aqui perto do ferro, ó. Estão vendo que ele dá bem perto da superfície, viu, gente? Ó, tá vendo esse azuladinho aqui, ó. Vamos limpar bem uma pedra aqui, para vocês verem. Mas vocês estão vendo que aqui já é uma mina, ó, gente, ó. Porque tem areia, ó. Tem ferro, ó. Ah, tá. E não... E não... Ah, eu tô meio doente. Eu tô com 3 graus a temperatura, mas eu vim com roupa aqui. Esse puffer dá mais 22, ó. Vamos vestir ele. Se eu não subir a temperatura, a gente toma outra atitude, né? Se você for pro gelo e estiver morrendo, gente, basta você subir lá em cima e dar up naquele bloco. Se você der up naquele bloco, você vai fechar a caverna. E então você fica como se estivesse dentro de casa, tá? O Yudin é aquele ali, ó, gente, ó. Mas eu tô tentando limpar o redor pra mostrar uma pedra, mais ou menos, pra vocês como é que é. Tá aqui, Ferro. Ele poderia ser melhor, né, cara? De identificar, né? Uma vez era, eu acho. Mas tá vendo que é ele aqui, ó. Ó, que eu peguei azulzinho ali, ó. Gente, isso aqui que eu peguei de Yudin, tá? Já dá pra fazer mais muita pílula mesmo. Muita pílula, tá? Nossa, nunca... Foi a vez mais fácil que eu achei Yudin. Foi essa aqui. Ó. Azulzinha, tá vendo, ó. Às vezes o cara vai passar, não vai reconhecer, ó. Olha quanto Yudin aqui nessa mina. Menos 22 metros. Tá, gente, eu vou mostrar porque tem gente que tá jogando no mesmo mapa, tá? Às vezes a pessoa quer vir bem onde é que eu tô pra tentar cavar pra ver se acha. Então, que venha, né, gente? Ó, eu tô aqui, tá, ó. Olha as coordenadas. Ó. 1168S4074W, tá bom, gente? Se você não fez nada de especial só... Botou lá e botou o primeiro mapa ali, botou só o random gem, sabe? Deve gerar um mapa... Igual, sabe? O Starvation gera os mapas iguais, sabe? A não ser que você mude o nome lá da SID. Opa, quase que eu perco, mano. Bom, deu mais ou menos pra identificar a cor do Yudin aí, gente? Vou aproveitar e pegar, hein. Ah, já parece que tem mais aqui, ó. É a mina que tá grande mesmo. É a Yudin que não acaba mais, gente. Deixa eu ver quantos eu já peguei. 400, não. Eu vou pegar só 500, gente. Não quero pegar muito Yudin. Depois de qualquer coisa, eu volto aqui. Era só fazer a demonstração. Nós vamos ir pra casa pra fazer a pílula, tá? Aqui não é. Onde é que tem Yudin aí? Deixa eu ver se eu não conheço mais. Levanta, tia. Tá cocadinho. Aqui, tia. Não. Meu pé. Tá cocadinho por quê? Fiquei gripado, né? Porque eu tô na neve, né, gente? Eu tô sem o meu casaco também. Agora que branqueou. Se eu bater lá, se eu der up lá embaixo, esse gelo aqui some, gente. Tá? Se ficar ruim, vocês irem pra cá e ficar tudo branco. Quer ver? Vamos. Não adianta falar as coisas. O negócio é mostrar. Porque tá tudo congelado por causa do inverno, né? Estão vendo que tá tudo congelado, tudo branco aqui embaixo, né? Eu tô molhado porque tá nevando também. Ah, será que eu trouxe? Eu trouxe. Eu não lembro se dá pra dar up isso aqui. Tá. Muito bem. Ó. Zero por cento, ok? Ó, o que eu tô falando, gente, ó. Vocês tão vendo que não tá. Se vocês fecharem a caverna, para de nevar dentro. Não fica branco o buraco. Porque senão fica ruim de vocês trabalhar, ó. Vocês vão enfrentar isso aí lá pra frente, então. Utilizem essa técnica aí de fechar o buraco. Pra vocês ficarem bem tranquilos, tá bom? Eu quero mais um de novo, acho que tá. Eu quero 500. Eu tô só com 491. Porque eu sou daqueles caras teimosos, ó. Aqui. Viu que não é fácil identificar ele, gente? Vamos achar de novo. Mas tu chegou na areia aqui. Que não for uma profundidade muito grande, gente. Mete o que você vai achar, tá? Eu dei só... Ó, ali, ó. Ali eu já achei de novo. Tá vendo? Cinzinho, ó. Todo ranhando, mas tô trabalhando, tá, gente? Ó. Aqui já deu pra identificar. Cuidado pra não passar perto. Pra não perder ele, ó, gente, ó. Podia ser um pouquinho melhor essa cor aqui. Mas não é. É essa cor mesmo. Pronto. Ali que tem mais, ó. Não sei se vocês estão conseguindo identificar. Acho que sim, né, gente? Ó. Eu queria mostrar essa pedra de Odínia aqui na capa do vídeo. Eu vou só fazer isso aqui pra tirar uma foto e já vou sair, tá? O negócio é você fazer meio ao vivo, assim, sabe? Ah, não! Meu Odínia caiu no chão. Aqui tem um ainda. Ok. Bom, agora é só ir embora daqui, né? Sucesso total na pegada do Yudinia, gente. Vocês viram aqui que eu desci pouquíssimo, né, gente? Por um pouquinho os metros, né? Ah! Não trouxe o meu machado. Tirei, ó, hein? Pra que machado? Tem uma arma. Agora não consigo quebrar outro. Vou deixar aqui pra mim vir pegar mais coisa aqui, tchau. Não veio bicho, não veio nada. Vamos lá pegar o airdrop e vamos embora, gente. Depois vamos pra casa fazer a pílula. Aqui eu tô molhado. Vou botar meu casaco profile, ó. Ó. Isso aqui evita pegar gripe. Eu peguei gripe porque eu tirei ele porque tava frio, né? Porque o outro é melhor. Só que daí é bom pra dentro de casa aquele outro ali. Onde é que tá a minha moto aqui, tá? E a tempestade tá comendo, né, gente? Nós temos lugar pra pegar coisa? Temos. Peguemos 568 iudini, gente. Então vocês pegaram a técnica aí. Como é que é pra fazer o iudini, gente? Como é que é pra pegar o iudini? Porque o mais difícil é pegar, gente. Eu já sofri pra caramba com isso, tá? Até aprender. Então vocês viram que ele dá numa situação aí que não é muito pra baixo não, tá? E de preferência cavar assim onde é que tem aquelas pedras aqui, ó. Tipo assim, ó. Achou esse lugar aqui com pedra, ó. Ó. Sabe que tem bastante pedrinha aqui, ó. Tipo isso aqui. Aqui. É. Aqui. Onde é que tá? Tem pedras, graves, ó. Eu fui onde é que tinha um monte de graves. E agora, quando tá nevando, não dá pra ver nada, né? Não era pra tá pegando airdrop nesse vídeo. Esse vídeo aqui era só pra fazer a pílula, mas... Não posso deixar esse airdrop aqui também, né, gente? Quando chegar o inverno, o nuclear vai ser isso aqui, gente. Ah, gente. Eita, aqui no Starvation vem... Às vezes vem em bolas, hein? Quando você pega o airdrop, tá? Vamos ver se vai vir. Não é nada. Vem, bicho ruim, bicho... Bicho do mato, bicho assassino. Não é nada. Às vezes vem, hein, gente? Pelo menos uma vez vinha, hein? Tô olhando se não vai cair nada na minha cabeça, hein? Tá, deixa eu ver o que que eu peguei. Fire Triper. Essa aqui não tinha lido, hein, gente? Depois eu não sei onde é. Essa aqui eu já sei. Tá. E eu peguei um Malzack também, né? O cara odeia que ficou... Olha, Malzackzinha. Coisa mais linda que tem. Caralhinha de caça. Ele tem uma força, essa arma aqui, gente. Pra atirar no zumbi, que vocês não têm ideia, cara. Se você acertar... Ó, derrubei. Se você acertar, é legal com ele, tá? Ok. Muito bem. Vamos pra casa, então. Vamos ver se a gente faz esse esquema aqui. Vamos ver se a gente faz esse esquema aqui. Estamos chegando em casa. Vou deixar minha moto aqui um pouquinho longe, senão ela desce, gente. Essa arma aqui, quanto que vale pra vender? Ela não é muito cara, mas... R$2.900. É que eu tô tão cheio de coisa aqui. Eu tenho que ir no trader vender essas coisas. Eu não sei se deu restock nos traders. Vou ter que ir atrás pra ver se eu acho o livro da alga. Mas hoje eu queria lidar com esse negócio do Yudin aqui, então. Apesar de que essa arma aqui poderia ficar... Pra coleção, né, gente? Vamos botar ela aqui. Não tem quase nada nas armas, nas munições. Mas eu tenho a do Rambo aqui, né? Esse malzéque talvez eu não venda ele. Deixa eu ver. Eu tenho alguns minérios aqui. Vamos botar mais alguns aqui dentro. Esse aqui, não sei se eu vou vender no trader. Depois eu tenho que ver. Pronto. Deixa eu guardar a minha roupa aqui. Que essa roupa aqui eu não tô usando, né? Tá. Muito bem. Vamos tentar fazer a pírola, gente. Eu vou pegar o restante das coisas que tem. Pra gente fazer a pírola. O que a gente quer fazer? Primeiro eu vou fazer esse Yudin e solução aqui, ó. É preciso álcool, né? E o Yudin. Álcool a gente tem aqui. Tem o Yudin na mão. Já vamos meter ele aqui, né? Vamos fazer sete pra começar, ok? A brincadeira. Muito bem. Pra fazer a pírola. Vai isso aqui. E vai o potássio. Ó. Ó o potássio. Não é difícil fazer. Né? O potássio vai cimento, se não me engano. Vai cimento, nitrato e água. Tudo coisinha que a gente tem aqui. Deixa eu pegar. Um pouquinho em cima da cama aqui pra curar a gripe. Acender um pouquinho a fogueira aqui. Pronto. Se for, eu já tô sequinho, né? É rapidinho pra curar a gripe. Tá. Muito bem. Vamos continuar nossa bagaça aqui que a gente tava fazendo. Então, estamos com o Yudin de solução. Vamos fazer o potássio, né? Depois eu faço mais, tá, gente? Isso aqui eu só vou mostrar pra fazer umas duas, três pírolas aí. Depois a gente mostra como é que faz. Depois vocês vão me ver com mais. Mas vocês sabem aqui como é que é a técnica. Fazendo um, depois acaba fazendo os outros, né? Isso aqui também é bom, ó, gente. Própolis. Tem a criação de abelha aqui ainda, né? Tá. Já peguei cinco. Vamos fazer uma pílula. Ah, tem que pegar água ainda. Não acredito. Tá. Água na fogueira. Se não, vou ter que ferver a água. Agora vai ser chato. Ai, ai, ai. Vamos ferver um pouquinho da água aqui. Fazer o quê? Faz pago, né? Pegar umas águinha. É, acho que essas cinco aqui já deu, né? Deixa cozinhando o resto ali. Vou voltar pra cá e vamos fazer a pílula, então. Fazer só duas por enquanto, mas eu posso fazer mais. É só ir fazendo mais, ah, um paráxio e piróxido aqui. Esse potáxio, que é feito com cimento. Depois eu faço mais, pego mais cimentinho, mais água aí. Faço com mais tempo. Eu quero mostrar pra vocês a pílula. A pílula do dia seguinte. Eu tenho que tirar meus coelhos daqui, cara. Acostumado. Olha, já deu 37 cocôs. Isso aqui vai nós fazer o biocombustível depois, né? Olha esse aqui como é que tá de ovo, cara. 30 penas. Beleza. Tô guardando. Deixa eu botar esse aqui na geladeira. Ó, não tá aparecendo coisas spoilers aqui. Gente, tô guardando de tudo na geladeira. É carne, cocô, minhoca. Não façam isso, tá? É que eu quero ir pescar o dia. É que eu quero ir pescar, não quero cavar, sabe? Eu quero estar com a minhoca pronta. Aqui, ó. Então, aqui tá a pílula, gente, ó. E se vocês olharem ela daqui, ó. Hidratação menos um, né? Efeito antirradiação 100%. Mas eu queria mostrar pra vocês a cura dela, gente. Como é que eu faço pra mostrar a cura pra vocês? Eu tenho que ir lá fora raspar. Aqui tem um espinho. Quer ver como ela cura? Porque aqui não tá dizendo que ela cura ainda. Tá dando de out. Tá marcando de out em algum lugar, ó. Não tá marcando de out, ó, gente. Tá vendo? Não, aqui não sai. Vamos brincar de raspar. Nossa, fiquei preso no troço. É que eu já tô com a minha roupa resistente, ó, gente. No 18, se você fizer isso aqui em cima do espinho, tu morre, hein. Qualquer dia eu vou mostrar como você se protege... É que tá estragando toda a minha roupa. É isso que tá acontecendo, sabe? Quer ver? Eu tô falando, ó. Tu quer ver pelado o efeito? Pelado, gente. Pular pelado em cima do espinho. Ó. Nossa, mas isso aqui é gostoso, gente. Limpei todos os espinhos com a bunda, gente. Tá. Eu tô com 75 de vida. Vamos ver se realmente ela vai subir a vida, né? Que eu disse que subia, mas aqui ela não fala que sobe, ó. Vamos lá. Ó, 77, 79, 81. Agora, vocês vão ver aqui... Quero mostrar direitinho, né, gente? Ó. Aqui que ela marca. Depois que tu toma lá, tu não vê, ó. Ela dá... 2.15 every... A cada um segundo. 2.15 out. Olha só. Olha aqui, gente. Eu já tô full com a minha vida, ó. E ainda ela tem 27 segundos de uso da pílula. E é claro, né? Ela vai ter o efeito da radiação, antirradiação, né? E se você tiver contaminado, ela vai curando, entendeu? Às vezes você tem que tomar uma, não é o suficiente. Você toma outra, entendeu? Pílula. Mas essa aqui, então, a pílula antirradiação. E também mostrando que ela cura a vida, gente, ó. É muito legal, sabe? Porque ela vai curando devagarinho aqui, ó. Tem dois segundos ainda de cura divina. Então dá pra encher toda uma vida. Ok? Bom. Então é isso, galera. Esse aqui foi um videozinho aí de como fazer a potássion iodine pílula. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Valeu!